Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no PIR, mano, realmente aqui no PIR, porque eu marquei com o cara, ele tá querendo comprar uma arminha, tá ligado? E eu tenho né mano, e eu tenho a arminha, eita pô, minha cabeça parece que tá ficando transparente, olha isso, olha lá, minha cabeça ficou transparente olhando pra lá, dá pra ver meu crônio? Oxi, que parada é essa aqui, oxi, sai desse lugar aqui velho, olha o seguinte, já no início do vídeo, deixa aquele like, compartilha, eu tô esperando o cara chegar aqui que ele tá querendo comprar, mano, o que que eu vou fazer? Eu vou conversar com ele né, vamos ver quanto que ele vai querer pagar, ele tá falando que tem pouco dinheiro, só tô esperando ele chegar aí, e eu acho que ele tá aqui já, mano, lá o papo, você que tá querendo comprar um negócio aí? Sou eu sim. Pode crer, você tá querendo pagar quanto na pistolinha aí, mano? Ah, faz aí, oferta aí. Fazer um preço, preço bacana aí, mano, tá ligado que é uma pistolinha massa, né mano, tem 98 bala lá, pá, não sei pra que que você vai usar, mas também não me interessa. Então, posso fazer um preço aí bom pra você aí, mano, a faixa aí daquelas casas dos, dos cinquentinha não, velho? Cinco,enta, tá muito caro, velho. Aí. Quanto é que você tá querendo pagar na pistola, velho? Quarenta e cinco. Quarenta e cinco eu compro aqui. Tá de mentira, né, esse cara, falar que cinquenta tá caro, é quarenta e cinco. Quarenta e cinco, mano? Vamos ficar no prejuízo, quarenta e sete e quinhentos, velho. Que eu paguei caro nas balas. Aí, não. Lá na amuletra não tá sessenta e cinco, tô esperando uma encomenda aí, mas tô sem paciência. Aí, por isso que eu tô te falando, por isso que eu tô te falando, amuletra tá caro, porra. Eu tô te vendendo por cinquenta, mano. Quanto é que você vai baixar, ó, quarenta e sete, mano, quarenta e sete pra dar ruim pra nenhum lado. Pô, eu tô esperando uma encomenda, vou pagar trinta e cinco. Eu duvido, mano, trinta e cinco os caras vai te roubar, mano. Você duvida? Vai por mim, vai por mim que eles vão te roubar, mano. Você duvida? Trinta e cinco eu não faço, mano. Até que quarenta e cinco dá, mano. Agora trinta e cinco eles vão te roubar, mano. Você duvida? Não, eu não duvido não, mas quarenta e cinco é seu, mano. Quarenta e cinco redondo aí, como você queria, tá aí, mano. É seu. Não sei, não sei. Vai querer a parada? Tranquilo, tranquilo. Decide aí. Se quiser, passa o dinheiro, a gente vai lá e pega a parada. Você tem barraco aí? Na cidade, por causa. Tenho, eu tenho. Por isso, aí você paga que a gente vai lá, pega a parada e eu te passo, mano. Ah, pera aí. Pode passar aí seu número? Depois de contato, aí. Não, você tem essa parada de contato, é agora ou já era, mano? Ah, tem de quarenta e cinco, velho. Ué, é o que você queria pagar, porra. Abaixei pelo preço que você queria. Esse cara tá meitando louco, mano. Bora lá. Lógico que eu primeiro vou pegar o dinheiro, né? Antes de subir no morro. Deixa ele vim aí, deixa ele vim. Eu vou ter que arrumar uma desculpa pra me pagar logo antes, né, mano. Vou arrumar uma desculpinha. Vou falar, parada, parada é o seguinte, pra subir o morro ali, para, 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 para. Aí a gente vai lá e pulo, velho. O que ele tá vindo atrás é de boa. Passando para os lugarzinhos aqui que nunca tem polícia. A gente é macaco velho, mano, tá ligado? Eita, nós. Quase que eu bato. Vou chegar aqui no pé do morro aqui, que eu vou ter que inventar uma desculpinha pra ele me pagar antes. Então, pra subir ali, a gente vai ter que pagar antes, mano. Pagar antes, porque eu tenho que pagar ainda um cara ali. E que vai sair com esse dinheiro mesmo, velho. Como é? Tem que pagar antes, pegar a parada, né, filho? Ah, pra pegar... Qual o seu principal? É, vinte e quatro. Só fazer transferência aí que eu já... A gente vai lá pegar a parada. Aí, demorou. Bora lá. Tem que inventar uma desculpinha, né, mano? Vai que eu chego lá e o cara não quer comprar, velho. Trinta e cinco. Eu duvido, mano, que recomendo esse cara trinta e cinco. Eu não ia usar agora mesmo essa parada? Depois, quando eu for usar, eu pego mais barato ainda, essa... Dos caras aí daqui. Aí, mano, deixa aí. Deixa aí que eu vou entrar na casa de um parceiro meu aqui. Só espera aí que eu vou trazer. Eu não vou falar que essa casa aqui é minha, né, velho. Aí, toma aí, mano. Mete na moto aí, mete na moto. No baú aí. Demorou. Tá tudo aí. Dá uma conferida aí. Pistolinha, pá. 98 balinha. Tudo certinho? Valeu, vai lá. Vai lá, vai lá, irmão. É bom guardar ou faz as suas paradas logo, filho. A bolha sempre tá por aqui, mano. 45 pau, mano. 45 a gente voltou pro jogo, hein. De boa. Quanto que a gente tem lá? 203. O negócio é o seguinte. Hoje vai ser o dia da gente desfazer das paradas. Por quê? Por que a gente vai desfazer de algumas coisas? Porque é o seguinte. Vai ter leilão de carro, mano. Tá ligado? Leilão de carro, moto, tudo importado, tá ligado? Tudo BR. Então, o que eu tô pensando? Além disso aí eu vender, eu deveria ter vendido também as paradas lá, né? Que eu peguei lá. Aquelas 40. E ainda eu quero vender aquele carro, velho. Tô pensando em vender o carro pra ficar de boa. Quero vender o carro pra ficar de boa. Porque aí a gente vai ter bastante dinheiro pra poder investir. Porque os caras já tem dinheiro. E eles vão pagar muito alto pelos carros, mano. Muito, muito alto. Então a gente tem que ter um dinheiro em cash pra poder pegar um carrinho novo. Porque a gente só tem moto até agora. E eu quero um carro. E aquele carro ali, não sei não se eles vão colocar isso filme. Essas paradas, velho. Tá, tem tempão já que os caras não mexem, velho. Então pra não perder dinheiro é bom fazer isso. Tinha um cara que tava oferecendo 600, mas aquele cara ali não vai comprar. Só tava zoando. Eu acho que ele já comprou um carro também. Acho que ele não ia pagar isso tudo, não. 600 mil, mano. É muita grana, velho. Eu acho que até 400 eu consigo, velho. Podemos negociar com o cara. Opa, eu passei do local. É aqui. Oh, porra. Fiz a curva errada. Vai pra cá do caralho. Eu sabia, mano. Vai, Joe. Desce da moto. Ah, meu Deus. Calma a cabeça lá naquela parede lá. Corrado, senhor. Meu Deus. Se eu fazia a curva aqui, fiz muito errado, velho. Eu não vi isso, cara, velho. Puta que pariu. Ah, não vi minhas multas, não, velho. Minhas multas, não, mano. Não tem nada, não, senhor. Não tem nada, não. Tô de boa. É, Joe. Eu tava correndo por ti, Joe. Correndo? Não, senhor. Fiz a curva, senhor. Não, não. Ali ele tava andando de boa lá. Tu passou a milhão. Ah, sim. Não, mas não tava correndo dos senhores, não, senhor. Tem algo ainda, tá bom? Tem nada, não, senhor. Vou olhar. Correto. Só a N.A. Bigode, velho. N.A. Bigode, esses caras, mano. Olha isso. Como é que respeita uma merda dessa, velho? Não pode virar, dar um tapa na cara, velho. Abaça a mão aqui e vira pra mim. Correto, senhor. Pode tirar o capaceiro só pra melhor comunicação. Sim, senhor. Passa então aí, Chico. Correto. A moto é do senhor? Sim, senhor. Tá certo. Eu vou checar a documentação. Tranquilo. Tô andando a filha. Correto. Tu tá devendo 21 mil pra pagar quando aí? É, então. Tô esperando o banco abrir, né? Fazer esse negócio. Abri, tipo, daqui a duas horas. Sim, sim, sim. Então, eu tava vindo pra cá pra isso mesmo. É, tu deu até uma meia volta aqui. Sim, então, eu ia entrar aqui, na garagem aqui, que eu ia pegar meu carro. Oi, Steve, tem algo aí? Tem nada não, seu trouxa. Tô te enganando de um jeito que é... Só gênio consegue fazer isso, velho. Tirar isso da cabeça do lado. Tem algo aí, né? É tanta mentira, mano, que eu nem vou falar dessa parada, gente. Nem vou tocar no meu dinheiro pra pagar isso. Calma aí, vou pedir pra ele descancar a moto aqui. Doutor, por gentileza, senhor, pode me acompanhar aqui e descancar o carro. Sim, senhor. Bora ali, né? Isso não cai no caso, não, né? Vou tirar a chave aqui na igreja, só. Vou checar aqui. Pode olhar, senhor, não tem nada não. Não tem nada escondido aqui dela, não, né? Não, senhor, não, senhor. Deixa eu só checar aqui, só pra ter certeza. Sim. Deixa ele checar ali, mano. Não tem nada mesmo. Tá certo. Deixa eu confirmar com o copão seu veículo é seu. Confia, mas lá, sou trouxa. Acho que eu também não tô falando isso pra ele, né, gás? Senão eu tava sendo preso aqui, né? Quer pegar o copão? Ele fica pra mim, por gentileza, o proprietário de um veículo no modelo XT-660, Minha mãe do céu, velho. Que isso? A placa do veículo sexto, primeiro. Muita loucura aí. Certo. Sétimo, sétimo, primeiro. Certo. Tô em ano... De dois anos, tá certo. Como que é teu nome, companheiro? Tá eu nasceu, senhor. Tá certo. Tá com o documento aí? Só pra... Tá, sim, senhor. Tá checando, né, tio? Então, senhor, eu vou tá só dando um sermão no senhor agora, tá bom? O sermão, tio? Devido a alta velocidade ali que o senhor passou. Ah, o quê? A alta velocidade, amigo, senhor. Eu pensei que ia falar da alta velocidade ali. Ah, alta velocidade. Eu vou tá liberando o senhor agora, mas a próxima vez eu vou tá me obrigando a aplicar uma multa no senhor, tá certo? Correto, senhor. Desculpa aí, eu quero perceber, não. Sem problema. Só toma cuidado com esse capacete aí, com a viseira tão escura. E se o senhor tiver algum problema de visão ainda, pode complicar o senhor, tá certo? Principalmente com esse óculos escuro ainda por baixo. Isso aí pode inibir bastante a visão do senhor, tá certo? Correto, correto, senhor. O senhor tem um... Desculpa a abordagem aí. Tenha uma última tarde. Uma boa tarde pros senhores aí também. Vou botar um outro capacete que eu tenho. Que tá aqui também. Já meteram o louco com o capacete, mano. Vamos ficar com esse aqui, então. Vamos guardar aqui de boa. De buena. Me pararam na hora certa mesmo. Da hora que tinha que me parar, não pararam. Ah, caralho, velho. Simples, tá uma merda, velho. Vambora. Ah, mentira que o servidor vai reiniciar, velho. Ainda bem, a gente tá aqui, né? O servidor vai reiniciar. Deixa eu guardar aqui certinho. A gente já tá na garagem. Então, assim que o servidor voltar, eu tiro o carro. E a gente bota pra vender, mano. Vou botar pra vender e vamos ver quanto a gente vai ganhar, mano. Já tô com a graninha boa aqui de buenas. E é safe, mano. 21 mil de multa eu tenho que pagar, velho. Esses caras lembraram. Não vou pagar nem ferrando, mano. Só se me levar pra algum lugar, tio. E eu não vou pagar, não. Demorou? E a camisa aqui do Gabriel Jesus, hein? Ficou massa isso aqui, hein? Primeiro 33 aí, velho. A idade de... A idade de quem, mano? 33, velho? A idade de alguém, mano. Tá aqui, ó. A idade de alguém, mano. Então eu já volto com vocês aí, mano. E aí, irmão? Então passa lá, bate no meu carro lá e vaza, é isso? É eu? É, velho. Qual carro que eu bati? Vermelho lá, parado lá atrás. Pô, cara. Vamos lá. Eu não vi batendo, não, mano. Eu vi. Pode ser tido lag cerebral. O cara viu aí também, pô. Olha aí, o que você fez aí. Essa parada aí, não, velho. Eu quero saber quem bateu no meu carro, velho. Mano, eu não... Caraca, mano. Assim, eu não vi. Pelo menos pode ser tido lag mental. O cara ali viu, mano. Você bateu também. E aí, como é que vai ficar? Mano, eu te chamo aí. Eu chamo o mecânico aí. Vamos ver, mano. Aqui não tem nada pra arrumar pra mim, mas a gente vê aí. Então. Mas é que tem, mano. Você passou aí com aquele jipinho. Ele dá uma porrada na porta aí, velho. Pô, foi mal, mano. Eu não vi, não. Chamou o mecânico aí, mano. Como é que é o negócio? Seu nome? Meu, eu tô aí, mano. Mas qual o problema aí? Não, não. É que eu queria saber se você não quer comprar um bug. Não, tá de boa, tá de boa, mano. Ah, tranquilo. Então, mas aí agora nem o mecânico tá atendendo, velho. Mano, eu vou fazer assim, velho. Vamos ali no banco, eu te passo uns 600 contos e morre. Demorou? Mas aí eu não sei quantos eles vão cobrar pra acertar isso aí, mano. Mano, eu não tô vendo nada aqui, mano. Mas como uma porta, uma porta mais 600 contos, eu duvido o que seja. Mas olha o carro que você tá vendo aí, mano. 600 é difícil, velho. É, mas é o problema que você, como você falou, você não sabe o valor. Você oferece 600 e falou que é pouco. É, o que? Ficou amassadão a porta aí, né? Vamos ali, te passo milzinho e tal e fechou. Pega lá, pega lá. Vou ficar por aqui. Porque senão eu vou ter que olhar o carro aqui, né? Demorou, demorou. Já já eu volto aí. Deixa ele pagar pelo menos uns mil, velho. É ruim, vou sair no prejuízo não, velho. É uma porrada que ficou ali do lado, velho. Vou ter que pagar agora pra consertar pra poder vender a porcaria do carro, velho. Ou vou vender assim mesmo, que se der. O cara lá, eu dou um descontinho, o cara de mil reais também. O cara pega o conserto dessa porra aí. Prejuízo eu não vou ficar não, tio. Tá aqui, eu já botei em outro lugar. Amassadão tá ali ainda. Qual o seu passaporte, por favor? 24, irmão. O cara poderia ter feito transferência de Paypal, não precisava nem do cara ir pra lá, velho. É um animal. O olho do cara é todo preto, agora que eu tô vendo, velho. Ah, mas tem problema nos olhos, velho? É tudo preto aí. Não é problema não, é uma tatuagem que eu fiz, é Black Eye. Ah, pode crer, pode crer. Dói não essa parada? Ah, doer não dói não, cara. Só incomoda um pouco na hora, mas tudo de boa. Pode crer. Aí, valeu, valeu, irmão. Milzão paga? Pago, paga, paga sim, mano. Chamou o mecânico e vê se ele vem de novo, cara. Ô, seu Tonho, deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe como arrumar um dinheiro bom, fácil aí? Cara, bom e fácil não tem como não, né, mano? Tem que trabalhar, né? Então, mas a gente trabalhar legalmente é realmente difícil. É, então. Essas paradas aí é meio oco, mano. Pra você ganhar um dinheiro bom aí, os cara faz coisas ilegais. Mas não recomendo não, essa parada é furada. Você quer subir ali pra gente conversar um pouquinho? Então, mas é que tá, mano. Não mexa com essas paradas não, velho. Essas paradas ilegais aí. Ah, tranquilo. Então é o que eu tava com os planos aí. Eu vou comprar um helicóptero pra trazer uma carga boa. Mas, viu, demorou. Pode crer, vai lá, mano. Tá metendo no louco aí, porra, de comprar helicóptero. É retardado. Quer ganhar dinheiro fácil, perguntando. E o cara vai comprar um helicóptero, mano. Não dá vontade de dar uma tapa na cara de um retardado desse, mano. O cara encostou no meu lado aqui, velho. Tá com o carrão pra oferecer, mano. Ei, irmão, tá quer comprar um carrinho top não, mano? Pô, pode comprar o carrinho aí, irmão. Aquele vermelhinho ali, pô. Faço um descontinho pra você que você já tá aqui logo, velho. Que desconto é esse? 390 é seu, velho. Ah, se tivesse pago mais cedo. Ah, deu mole. Comprou esse carrão aí. É, paguei 220, né? Aí, deu mole. Mole pra caralho cedeu, velho. 390 no jetinho é rebaixado, velho. Aro 27. Sem problema nenhum. Tudo de boa, velho. Tá, precisou de um carrinho aí, né? Só tinha aí. Pode criar aí, deu mole, mano. Deu mole pra caralho. Você não consegue pegar de vara o seu dinheiro, não, mano? Perguntar os caras lá? Ah, vai só ir na consulta, vai perguntar os caras lá, né? Vai lá, mas talvez, tá. Muito provavelmente... Talvez isso te dá com, sei lá, com uma perda de uns 20 pau, tá ligado? Vou mandar todo o número do cara dar, só que eu vou mandar mensagem pra ver se ele tá. Eita, porra. Deu boa. Eu tô por aqui do lado, velho. Qualquer coisa dá um toque. Beleza. O cara comprou esse porco com 22... 220 mil. Tô querendo 390 no meu jeto. Eu vou botar 400, lógico. Eu só vou fazer 390 pra dar um descontinho pro cara, velho. E aquele outro cara ali? Tá ali parado, tão perto de um carrinho verde, a gente vai lá também nele, né, velho? É o que eu tô achando que ele tem dinheiro, mano. E aí é do cabelinho amarelo? O que fala, senhor? Tá com vontade de trocar de carro, não? Não. Não, pode querer. Vou pegar esse. Aquele vermelhinho ali, tá vendo se quiser comprar, mano. Ah, eu tava procurando, ó. Eu não achei, eu comprei isso aqui. Ah, deu mole, deu mole. É o segundo já. O outro ali comprou um carro que ele nem queria. Pagou 220 pau à toa. Eu paguei 300. Aí, ó. 390, ó. Vermelhinho, rebaixado, aro 27. Tudo no turno. Eu tava procurando esse, mas ninguém tinha pra vender. Aí, deu mole. Eu dei um papo pra ele tentar devolver lá na concessionária. Mas deve ter perda. Mas eu gostei de hoje de turno. Mas de turno já. Ah, pode crer. Então tá de boa e tal, irmão. Muito obrigado aí, velho. Cara, o carrinho dele também não é feio não, hein, guys. Esse verdinho ficou top pra caramba, velho. Gostei, gostei do verdinho, velho. Ele vai lá na concessionária, o cara. Vou tentar vender isso aqui, velho. Vou ter que vender. Daqui a pouco vai vir carro novo aí. E os caras não vão querer comprar esse carro mais. Vai desvalorizar, velho. Chegou um cara ali. Tem um monte de cara ali parado, mano. Foda chegar ali naquele meio. Vai dar confusão, velho. Chega aí, chega aí, chega aí. Tá aqui, ó. Tá amontado falando com o cara, mano. Que merda, vocês tão vendo aí. É que eu já tinha falado com ele. O que foi aqui, ô, seu Daniel? Fala pra mim. Então, mano, o cara deu uma porrada do lado aqui na porta, velho. Pera aí, velho. Esses caras, eu vou falar pra você, velho. Pô, esses caras tinham que ir preso. Eu vou falar pra você aqui, né. Não, mas pelo menos já pagou já, mano. Diz ele que fica em torno de uns milzinhos aí, mano. É, sei mesmo. No momento, sei mesmo. Não tá de boa, pô. Jamais ia calotar, meu. Se eu fiz o bagulho errado, é... Não, não, seu Daniel, esse aqui, como é lotaria, vai ter que levar ele lá na mecânica, no guincho, mano. Porra, velho. E vai ter custo pra levar pro guincho. Tem, não. Não, tô atrasado, não. Mas eu tinha que vender esse carro aí, né, velho. Ah, não. Bota, espera. Porque lá tem as peças lá, tem para-choque e tal, os bagulhos do bagulho. Você tem que levar, né, tio? Pra levar, mano. Tem problema, não. Oi? Tá vendendo por quantos carros? 400 redondos, mano. Já tem comprador aí? No momento, não, mano. Será que pra mim tem um power? Ah, deixa a gente ver isso. Se quiser, já fala que você já vai levar como dono, mano. Vou botar no guincho lá, o carro. Vocês trazem aí, negado. Em caso do desgramado, velho. Sai de trás aí, porra. Qual o nome do senhor aí? Por quê, mano? Você tá interessado no carro? Tô, mano. Ué, então vamos já dar o papo aí, mano. 400. Fechado. Pra querer, 400? Ele tá modificado aí, já? Tá, tá tudo com a área 27, já tá com tudo notado, mano. Eu vou... Me acompanha comigo lá, né, galera? Vamos lá na garagem, lá que a gente conversa melhor. Vamos pegar carona com você, hein. Bora, falei. Vamos embora lá, mano. Acho que já tem um comprador pro carro, hein. O cara tá querendo o carro. Porque aquela parada nem tava ali mesmo. Eu preciso ir batendo. Ih, olha. Me metendo uma faca no carro aí, cara. Eu paguei, foi 250. Ganharam 400 daqui pra ali. Suave. Exato. Tinha um cara vindo pro 350, porra. Não, mas é uma Romana Express mesmo, tá ligado? Porque eu vendi o meu, mano. Vendi o meu 300, mas também no começo, tá ligado? Vendi bem vendido, sabe? Exatamente, então. Só tô falando, tá valorizado esse carro. Ó, o Bottice aqui é esse carro que ainda... Foi o que eu vendi, eu quero falar pra você, velho. Será? Porque tem um... Tinha um cara querendo comprar por mim, por 600, porra. 600 mil, velho. Mas só que eles foram conseguir achar outro por 350 e comprou. Eu acho. Ah, não. O Bottice aqui é o que eu tô falando. Mas se eu tô falando com 600 mil, ele já é muito no Bottice. Exatamente. Vai ter um leão mais tarde, mano. Eu acho isso. Mas sabe o que eu tô vendendo, porra. Ah, no Bottice aqui tem autos carros marxos aí, velho. É, vai ter carro BR, né? Lógico. É. Acho que vai ter saveirinha, vai ter... Ah, então... As motinhas também. É o que eu tô querendo. Nossa, aquela saveirozinha lá, Ed. Nossa, de boa, hein, velho. Aquela saveiro lá, se ele não tiver rebaixado igual essa merda aqui... Esse aqui que não dá, velho. O jet que eu comprei já nem tirava da garagem. Não dá pra andar, velho. Vou descer aqui de boa. De boa, hein, né? Tirar os gants dele aqui também. Eita, porra. Desceu aqui já quase quebrando tudo, mano. Leva ele lá pra ali, saca, velho. Leva lá. Ele vai consertando lá. Deixa eu conversar com você, então. Vai querer pagar, meu? Uns 400 lá, na parada? Tem como se fosse um desconte em 380. Porra aí. Que isso, mano. Aí você vai me quebrar, mano. Você pagou quanto ele? Paguei caro, paguei caro esse carro. Ô, Tom Real, faz favor aqui. Eu? Calmei, calmei. Eu tava dando uma iadinha aqui, mano. Do lado aqui. Eu e mais do Dante aqui, tá ligado? Sim. Aí, mano. A gente chegou na conclusão aqui que... Ó, amassou porta, amassou coluna. Coluna? Que coluna? Tá ligado? Aquela coluninha ali das portas, sabe? Ah, sei, sei. Amassou aqui o para-choco. O para-choco, na real, tá tudo fodido, sabe? Não, não. Isso aí já foi no Santa Rita. Isso aqui era... Na aterrissagem ali do carro, filho. Magrinho, a gente vai ter que fazer o seguinte, então. Onde a gente vai ter que disparar, fuzar essa porta aqui. Ô, mas quanto é que vai ficar isso aí? Olha, mano. Depende do jeito que tem. Eu vou ver se eu tô com essas peças aqui do Jetta aqui, tá ligado? Aí a gente vai e faz um trecho máximo, beleza? Demorou, demorou. Tô ali, eu vou conversar com o cara ali rapidão. Beleza, beleza. Vai lá, gente, arruma aí. Porra, já tô vendo que vai ter problema ali na porra do carro, velho. Caramba, eu vou ter que gastar mais grana pra consertar o carro, velho. O bicho fila da mãe. Então, mano, você vê que os caras vão dar uma mexida ali primeiro. Deixa eu ver quanto é que vai ficar aquilo ali, velho. Dependendo de quanto ficar, aí eu já... Tá precisando da grana rápida, né? Exatamente. Tem que fazer uns negócios aí, né? Porque tem que... Ela vem fosca, tem que mandar pintar. 50 mil a porta, então, no catálogo? É, acho que tá isso aí. 50 mil a porta do Jetta no catálogo aqui. Caraca. Caramba, vai ter que pintar ela ali também, né, mano? Tem que pintar, mandar lá no jateamento, né? Foda. Nossa, vai ter que fazer um trabalho. 50 mil? 50 mil, ouvi? É isso mesmo, Magri? No catálogo que você ouviu? É, no catálogo que a gente tá vendo as peças importadas, né? Mas dá de fazer um desconto pra eles. Não tem uma ousada ali, não? Eu não vou pagar. Ah, calma aí, calma aí. Eu vou chamar o cara que bateu no meu carro. Vai tomar no seco. Eu vou pagar isso não. 50 mil, eu não pago nem ferrando, tio. Cadê aquele cara, mano? Qual que é o nome do senhor aí? É o quê, irmão? Qual o nome do senhor aí? João Antônio, irmão. Só dá um tempinho aí. Então, Antônio, vou ficar aqui fora. Lá dentro tá muito quente pra eu parar aqui fora. De boa, de boa. Vai esperar aí. Eu não vou pagar 50 mil naquela porta nem ferrando, filho. 50 mil? Era pra eu ter pego o número daquele cara, velho. Puta que pariu, velho. Não é possível que eu vou ter que vender o carro por 350 por causa daquele merda, velho. Não, vou ter que vender por 400 aí. Eu vou ter que pagar 50. Vai dar 350. O que eu fiz, meu senhor? Oxi. O que você fez, né? Oxi. O que você fez, velho? O que você fez, velho? O barbo safado lá. Tá, porra. Me chamaram, velho. Pegou o cara no ombro como se não fosse nada, velho. Que isso, velho. Calma aí, calma aí, irmão. Deixa eu ver se eu consigo baixar ali, velho. Não, não vou pagar 50 mil nessa porta não, filho. Você tá ficando doido, mano. Calma aí. Vou tentar baixar, velho. E aí, conseguiu dar uma baixada aí, não? Você falou não, velho? Ó, e o que esse negócio tá... Tá nem tá consertado ainda, porra. Vocês tão só limpando. Calma, cara. Calma aí, velho. Tá amassado isso aqui, hein, ô mecânico. Tá a gente sair, porra. Nossa, vai ser aqui. Quem é mecânico? Quem é quem aqui? Pera aí, velho. Tá maluco. Se eu for no serviço direito aqui, velho. Tô parecendo médico, porra. Fico só me examinando aí, cara. E aí, seu Tonhão? Ah, e aí, aí, aí. Vem ajeitar... Ô, pega esse carro, filho. Isso aí é só dor de cabeça. Não, é, atenção é essa. Mas eles tão querendo dar uma facada de 50 mil numa porta? Aí. Aí eu tenho que pensar duas vezes. Vou ter que aumentar o valor, velho. Você quer quanto, nele? Não, eu tô vendendo pro cara ali 450. Bixi, tu é doido, moço. O cara vai pagar? Valeu, pra isso. Não é eu, porra. Ah, então beleza. Se tu quiser, 430. Ah, mas pra mim tem que ser um descontão aí bom, porra. É 400, então. Moço, esse cara aqui é o magrinho. Eu falava pra você que o mais novo desse aqui só na loja, viu? Beleza, beleza. Não, pegou aqui, ó. Certeza que só aqui, ó. Tá zero, tá zero. Achou essa porta usada. Essa porta aqui deve ser até num tempo, bré. Botou aqui e putou, olha. Não, eu já não quero saber. Para-choque de chevette. Calma, ele tá terminado e dá um toque aí, mano. Deixa eu ver aqui em fora, rapidinho. Vai lá, velho. Marcio. Já tá terminando lá, mano, cara. Beleza. Abaixaram o preço pra tu ou vai ficar aquela grana lá, velho? Nada ainda, velho. Calma aí, não. Eu vou dar um jeito. Vou pagar 50 mil numa porta, não. Tá doido. Certo, 50 mil. Não tô ficando doido ainda, mano. Caraca, esmotão da porra, velho. O que é esses esmotão aqui? Motoclub? Caralho, que motão, velho. Que louco. E aí, mano? O que esses caras resolveram ali? Calma aí. Pra que pariu, porra. Tem que acertar aí, mano. Tem que vender esse carro. Serviço rápido é mais caro, né, não, Brulinho? Vai, lógico, aí. Ou é caro, ou é caro e rápido. Mais caro e mal feito. Valeu. Uai, tá fazendo um negócio bem feito aqui, pra você vender bem vendido e não desmontar o carro no meio da rua. Não, mas essa porta... Só um pouco, porquinho. Esse valor tá alto aí, mano. 50 pau não tem como, não, velho. Não, né? Vai ver isso aí. Não, vai ver aqui. 50 pau. Não, nós já botamos uma porta... Cadê? Ó, nós já botamos uma porta de carro usado, tá ligado? Só não pode falar pro dono lá, mano, senão fodeu, tá ligado? Não, não. Se tá fechando, tá tranquilo. Pô, tá de boa, tá de boa. Calma, pra nisso. E esses, mano aí? Aí, aí, seu policial. Se é um policial, é? O cara andando com rádio de polícia aí e tudo, porra. Rádio de polícia, capacete... Rádio de polícia? Tira esse capacete pra entrar no bagulho aí, hein. Vamos te lanhar, hein. Vai tomar porrada, hein. O bração, o bração, vai tomar porrada, hein. É, fala baixo, porra. Olha a tropa aqui, hein. O cara, eu cheguei... Mete o pé, hein. Olha aqui pra mim, já tirou tua barra, tua brabeza lá na faca, já. Aí, novembro, né. Não, não, tá novo aqui. Você sabe, o serviço que a gente faz é mal. Não, certo, certo. Tá, não, tá novo, novo, novo. Aqui, ó, pega seus equipamentos aí, que jogou na roda aí, mano. Tá novo, pera aí, deixa eu pegar aqui. Tem a maletinha aqui, ficou aqui dentro. Tá maluco, pô. Ficou novo, ficou novo. E o ser magrim, o que você acha, mano? O que você acha desse carro aí? Ah, mano, eu acho assim. Como você aproveitou as peças lá que vocês tinham guardado, a gente faz um descontinho pra ele, tá ligado? Porque, pô, o cara correria ali, pelo menos que nós estamos vendo, tá ligado? É, correria mesmo, motos velhos. Correria, é, é. Quanto, quanto? Isso, você acha quando a primeira compra aqui? Acho que uns, uns, uns 5 mil aí. Ah, tá justo demais, 5 mil, tá justo. Tá, então. Caralho. Só tem que falar pra ele, né, que o cara não pode dizer que a porta é de outro carro, né, mano? Pois é. É melhor a 5 do que a 50, velho. Mas, aqui, ó, vou falar pra você aqui. O cara que for comprar lá o carro, ele fala assim, moço, o carro tá novo. O carro tá novo. Quem, quem tá falando que não tá novo? Tá, tá inteira. Tá novo, velho. Quem que falou, quem que falou que o carro não tá novo, velho? Fala de Deus. Fala de Deus, cara. Quem falou, quem que falou que o carro não tá novo? Não esquece o que falou, pela mão. Porta de... Tem... Tem... Pasta, passa a porta aí. Moço, mas tá andando, tá... O que importa é a porta aí. Tá andando, tá bom. Tá de boa. Ah, vou cobrar ainda 4 mil do cara que bateu ainda nessa porra. Não, vai lá. Chegou velho ainda. Ele tá na porta aí, não é prante ali, qualquer coisa? Não, tá não, tá não, tá não. Tá, beleza. Pra capar os 50 mil dele. Deixa eu olhar. Consegui, consegui. Consegui, consegui. Consegui, deu pra dar uma baixada de preço. Esse cara tava meio doido ali, tá achando que eu tava de Ferrari. Só que o carro é vermelho. Então, chega aí. Ih, calma. Deixa eu ver. Tá bom, tá, hein? Caralho, só falar de Ferrari, vai parecer uma Ferrari do nada, velho? Não é? Falei, né? Então, vai ficar... Deixa eu ver, tudo... Pô, um desconto bom pra você, mano. Pra não ficar no prejuízo. Vou botar aí pra você, então, mano. 390, mano. 390. Tá fechado. Tá fechado, 390? Oi? 390, tá fechado? Fechado. Chega aí, então. Vai ficar com porta de tempra no carro agora. Já vai passar a chave aí, ó? Já, já. Aí, mano. Certinho? É, valeu. Certo. Velo carro aí, mano. Carrinho top, hein? Só usar aí devagarzinho que conserva ele de boa, mano. Pô, toma cuidado já. Vai direto pro banco, ó. Não, pode ficar de boa. Vai ficar de boa aqui. Valeu. É nóis, é nóis, mano. Xenon. Dá pra colocar um neãozinho nela também. Ô. Roda. Depois se vai terminar aí, dá carona aí, véi. Uai, de boa, de boa, de boa. Vou lá furar a fila aí, hein. O quê? Sem furar a fila aí. Não é. Você tá sentado, né? Você tá sentado na fila. Tá fila aqui agora. Exatamente, ó. Tem um aqui, outro ali. Agora ele é atrás de mim. Tá errado isso aí, hein. Tô atrasado, mas tem que ter dinheiro pra uma reunião, né? Nós também temos, né? Esse tá atrasado também. Eu tô aqui, já tem uma cota, já, pô. Entendeu, pô. Como que tá a cidade hoje? A gente chega de 20. Tá aí, véi. Tá, tá, tá. Tá tranquilo até o momento. Tá, tá. Puxei que a hora que eu cheguei ele, ele tiroteia o moço. Caso que ele veio uma mão, eu perdi. Ô, irmão, você vai furar a fila aí, hein. Não, não, não. Você vai primeiro, irmão. Você vai furar a fila aí, hein. Você vai furar a fila aí, hein. Nossa, tá aqui do lado. Só pegando só. Eu sei. Tô muito confiante em vocês dois, não. Já vou ficar na minha frente aqui, mano. Eu vou ficar na minha frente. Não, viu? Ah, viu? Ele é top. Quer comprar? Não, tô vendendo por 800, não. O carro não é meu. A chave tá comigo. Tipo, é do meu amigo. Ele me emprestou a chave, eu tô vendendo, sabe? Por 800, não. Ah, entendi. Como é que é o negócio? Você vai vender a parada que não é sua? É, a chave tá comigo, então é meu. Por esse valor? Ah, mas depois eu não vou devolver. Eu não vou devolver. Puta que pariu. Ele vai ficar saindo. Deixa eu depositar meu dinheiro aqui. Tá, mas ele é rico. Não, ele tem tanto carro legal que ele até esquece os que ele tem. Pode crer, mas tá caro 800 mil, velho. Tá doido? 800 mil nesse carro aqui. Com todo respeito, não vale não, hein. Nossa, esse carro pega 250 por hora, e olha o que é que ele faz. Chega aqui, gente. Que isso. Minha moto pega mais do que isso. É uma moto, né, não? Olha, olha que chique. Ah, mas esse sistema aí tem naquele carro que acabou de dar drift ali também. Tem não. Eu trabalho na personagens em todos que tem. Abraço pra você, que é um bom dia. Bom dia, sim. Ah, desgaste. Caraca, eu não vou caçar isso não. Eu não vou pro ver. Olha ele lá, matrícula. Gente, uma carana aí. Ai, quase. Que que é, irmão? Tá precisando de um táxi aí? Não tô não, irmão. Tô de boa. Ah, beleza então. Falou. Vai tendo um doido aí, porra. Caralho, isso que é vender um carro ali feio do caramba, velho. 800 mil. Ô, irmão, ô, irmão. Quer comprar esse carro aqui? Claro não, irmão. Tranquilo, valeu. Pagote carro top. Ah, tá uma beleza. O carro dele não é feio não, mas eu não curto muito não, velho. Deixa eu voltar pra garagem lá que eu tô sem moto, velho. Eu tenho que pegar e... Eu tenho que pegar e tentar vender as coisas que eu tenho lá, velho. Pra juntar ainda mais, velho. Já tô com quanto de dinheiro? Caralho, 587, mano. 587. Eu vou ter que gastar pelo menos uns 400 num carro. A gente vai voltar a ficar com o que a gente tinha. Que aí vai ser... Vocês vão ver, mano. Vai ser mais ou menos isso aí o valor. Ah, já tem polícia aqui. Sinal tá verde. Vai pegar carro aí, irmão. Ah, pegou ali. Ai, porra. Pega a moto aí, caralho. Eu quero pegar a minha. É, irmão. Irmão, tá vendendo seu golf indo? Tô, não, velho. Tem nem golf mais. Pô, quer dizer o golf você vendeu por conta? Pô, tira esse carro aí, mano. Essa moto aí. Pô, irmão. Tira a moto aí. Ah, tu veio de que planeta, Joe? Eu sou um alienígena. Pô, senhor. Tudo bem? Tem a cara igualzinho, mano. Tá vendendo esses bagulhinhos aí, irmão. Os alienígenas são mais bonitos. Tô vendendo nada não, mano. Tranquilo, por conta. Pô, irmão. Pô, tira a moto aí, velho. Calma aí, velho. Pô, irmão. Pô, tá meia hora ali, pô. Tira a moto aí, irmão. Pô, por favor. Vambora, vambora, mano. Vambora que eu tenho que vender algumas coisinhas ainda. Tenho que terminar de vender minhas paradas lá, velho. Ah, já veio a polícia já, né? Vai querer parar de novo, não, né? Acabei de sair de boa. Rapaz, esses coxos são muito chatos, né, velho? É, osso. Ainda bem, filho. Fiquei de boa. Vou voltar lá pra casa lá. Vou voltar lá. Vamos ver se eu consigo vender as paradas lá, mano. Tem que livrar daqueles 40 lá. Livrando daquelas 40, a gente já tem um dinheiro bom pra na hora do leilão a gente comprar um carro top. E eu quero pegar o BR. Pra mim, falta uma hora pra começar o leilão. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer antes de começar. Calma aí. E tá aqui ainda e não deu like, né, mano? Vocês estão até aqui e não deu like. O vídeo grandão aí, demorou e tal, mano. Depois, quando diminuiu aí, vocês vão ver, tio. Depois que os vídeos começarem a ficar pequenininho aí, com os 20, aí volta, né? Like é de graça, tiozão. Não esqueci de buzenar, mano. Eu vou sempre buzenar pra esses caras meio loucos, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás. Se tem nada. Aqui tá de boa. Agora eu vou lá de cima, ó lá. Que vocês sabem, hein? Não precisa repetir que os caras ficam aqui em cima direto, olhando a nós. Vamos ver. Já peguei meu binóculozinho. Nada, nada, nada. Tá tudo tranquilo a favelinha, hein? Tem ninguém escondido, esperando alguém aparecer. Como assim? Eu tô olhando ali de baixo, eu tô olhando de cima. Não tô entendendo essa, não. Tô olhando de cima da minha cabeça. Eu achei que era na frente. Deixa eu olhar dentro lá da minha casa. Pegar a mochilinha. Pegar minha mochilinha, tá ligado? O que é e o que é? Clara e salgada. Cabinho, copo e pés a uma tonelada. Tem sabor de mar. Pode ser descreta. Deixa eu ver aqui. Manchester. É, mano. Essa daqui, tio. Safe, safe. Vambora, hein? Vambora, hein? Vamos descer aqui. Não tem nada mesmo. Tranquilo, calma. Deixa eu dar o último toque aqui pra ver se os caras estão aqui, mano. E esse aqui também não tá, mano. Nenhum dos três tá, velho. Nenhum dos três está no momento que eu tô querendo vender a parada. Então vamos fazer o seguinte, velho. O que que eu vou fazer? Eu vou descer lá pra baixo. Se eu conseguir arrumar alguma outra pessoa, tá ligado? A gente vai continuar. Calma aí, então. Marquei com os caras pra vir aqui no pi, aqui, ó. Que eles estavam querendo comprar as paradas, né? Então eu não vou me arriscar tanto. Então eu vou chegar ali e meter um louco aí, mano. Quem é que tá vendendo as paradas aí? Só que quem tá vendendo sou eu. Eu não vou dar esse vacilo, né, mano. Deixa eu ver aqui. Nossa, idiota caiu lá, 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 lá. Idiota caiu aqui na frente, aqui, ó. Nossa. Machucou aí, irmão? Caralho. Caralho, você foi burra, hein, mano. Bateu feio, hein. Tava ali, ketchup, no chão. Que isso, mano. Levanta aí, tio. Eu não vou chamar a Samu pra você, não, mano. Deixa eu ver as paradas aqui que eu quero ver. Talvez seja até esse cara aí, mas deixa ele levantar, mano. Eu sou médico pra ficar ajudando. Você é o cara que tá vendendo as paradas aí? É você que tá vendendo os negócios aí? Não. Ah, você é o que, então? Eu tô esperando aqui o negócio. Que negócio? Falar no marco comigo. Falar o que, tio? Que ganhar dinheiro fácil. Não, pode crer, mano. Esse negócio não existe, não, mano. Mas você vai perder a moto aí à toa, hein, que vai. Fica aí, parada. Negócio de dinheiro fácil, aí. Vai tomar ali um preju que ele nem sabe, mano. Ah, tá achando que o cara não vai vir, não, hein, velho. Tá achando que o cara não vai vir, não. Só vê aquele idiota ali. Vou ficar ali decimorando por um tempinho. Caso não venha, já era, mano. Pô, tá querendo vender as paradas logo, velho. Oh, Karen. Fala aí, irmão. Tu que falou ali no ilegal? Não sei. O que que cê tá falando? Tá falando do quê, irmão? Vai ganhar dinheiro fácil. Ah, é o cara lá no final, lá. Ele tá lá. Ele tá lá no final, lá. Ele que falou pra mim que sabe o negócio do dinheiro fácil. Tá lá no final, lá. Só é reto. Beleza. Valeu, valeu, vai lá. Vai chegar lá dois trouxas lá, dinheiro fácil. Um vai perguntar pro outro, como é que ganha dinheiro fácil. Vai ficar uns debatendo com o outro, vai sair morto lá. Vai pra cá do caramba, dinheiro fácil. É, não vai vir, não, mano. Não vai vir, não, cara. Tão metendo no louco de dinheiro fácil ali, mano. Tava falando outra coisa. Se você não é membro do canal ainda, ó. Tem um botão azul aí embaixo. Clicou, você vê as opções que tem de virar membro do canal. Tem vários membros, como eu não sei, o vídeo passado, né. O de ontem. Então, se você quiser virar membro, só clicar no botãozinho azul aí e verificar a opção melhor pra você, tá bom? Isso vai estar ajudando bastante o canal, ó. Então, eu vou ficar com o vídeo por aqui. Não vou enrolar. Eu vou esperar começar o... A lance lá de leilão de carro, tá ligado? E eu vou pegar um carrinho BR aí, mano. Um carrinho novo, no vídeo de amanhã, hein. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei se esse vídeo ficou grande. Então, deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. Mas os vídeos dos dois anteriores já compensam. Valeu, falou e fui. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti